Mais oito estados aderem ao programa de combate ao craque. Agora todas as unidades da federação fazem parte do esforço conjunto de luta contra a droga. Para este ano serão investidos mais de um bilhão e meio de reais. Mais médicos já registra participação de 930 profissionais que vão trabalhar em 400 municípios, incluindo áreas indígenas. Os médicos interessados em participar têm até quinta-feira para decidirem qual município querem trabalhar. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Aposentados e pensionistas vão receber a primeira metade do 13º já em agosto. Autorizadas a construção de mais 12 terminais portuários no Brasil, a região norte vai ter o maior número de projetos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O programa Mais Médicos já selecionou cerca de 900 profissionais formados no Brasil para trabalhar em 400 cidades do país. A região nordeste é a que vai receber o maior número de profissionais. Os médicos que ainda querem participar do programa têm até esta quinta-feira para decidirem qual município querem trabalhar. O Mais Médicos foi criado para melhorar o atendimento no SUS. Marcelo é médico e trabalha há cinco anos no núcleo rural Pipiripau, que fica a 60 quilômetros de Brasília. Cerca de 5 mil moradores vivem na região, a maior parte pequenos agricultores. De segunda a sexta-feira, Marcelo sai de Brasília para atender no posto de saúde da área rural. Faz cinco anos que eu estou trabalhando nesse mesmo lugar, nessa mesma comunidade. Conheço todo mundo, todo mundo me conhece e é uma coisa, assim, conforme eu disse, muito gratificante e eu não me canso. Eu venho para cá com muita alegria e o tempo passa rápido, eu fico aqui atendo, se necessário for, 40, 50, 60 pacientes, não importa. E para incentivar a atuação de médicos nas periferias das grandes cidades e no interior do país, assim como faz Marcelo, foi lançado em julho o programa Mais Médicos. O balanço da primeira etapa de seleção foi divulgado nesta terça-feira e mostra que 938 médicos vão trabalhar em 404 municípios, incluindo áreas indígenas. O número representa 6% do total de 15.460 vagas solicitadas pelos municípios. Esses médicos, em 15 dias de seleção, para municípios que não tinham médicos, não tinham nas suas unidades de saúde, significarão 4 milhões de brasileiros que passarão a ser atendidos por médicos, por médicos, a partir do dia 1º de setembro e que não eram atendidos. Mais da metade dos médicos, 51,8%, vai atuar em periferias das grandes cidades e regiões metropolitanas. 48,1% em municípios do interior e cidades carentes. A maior parte dos médicos, 58,42%, são homens. Quase a metade, 47,2%, jovens. E a grande maioria, 74%, concluiu a graduação nos últimos 10 anos. Os médicos que fizeram a escolha dos municípios em que desejam trabalhar, mas que não homologaram a inscrição, vão ter uma nova chance de participar do programa. Eles têm prazo até quinta-feira para indicar seis opções de cidade, em ordem de prioridade, em que desejam atuar. Os profissionais que se formaram no exterior têm também até quinta-feira desta semana para escolher os municípios que desejam trabalhar. Os médicos brasileiros vão ter prioridade no preenchimento das vagas. As remanescentes vão ser preenchidas por estrangeiros. É evidente, evidente, que os municípios brasileiros estão demandando 15 mil vagas para médicos, onde tem unidade básica, saúde pronta, capacidade instalada pronta, equipe pronta, que só falta o médico para melhorar o atendimento de população. Até o final do processo, nesse primeiro mês, nós saberemos quantas vagas serão ocupadas por médicos de outros países, que afimam outros países, e agora, na seleção de 15 de agosto, vão buscar preencher ainda mais essas vagas, usando de todas as estratégias possíveis para trazer médicos para o Brasil. Em primeiro lugar, nos médicos brasileiros, as vagas não ocupadas para trazer médicos de outros países. Eu, particularmente, gostaria que os médicos, as faculdades de medicina do Brasil, em geral, o pessoal passasse a se interessar mais pela atenção primária e por uma medicina mais preventivista do que curativista. Eu acho que talvez a gente conseguiria melhores resultados, assim, e a menor prazo, sabe, na nossa saúde. Os profissionais selecionados pelo Mais Médicos começam a trabalhar no início de setembro e vão receber uma bolsa de 10 mil reais, mais ajuda de custo, além de especialização em atenção básica durante os três anos do programa. A relação dos municípios que vão receber os médicos está no site do Ministério da Saúde. E além do investimento na formação de médicos e em medidas para levar esses profissionais para as regiões com carência no setor, o Pacto pela Saúde também inclui a aceleração de investimentos para melhorar a infraestrutura de saúde pública no país. E estão sendo investidos 15 bilhões de reais para melhorar as condições físicas das unidades de saúde. Além da contratação de novos médicos para atuar em regiões carentes desses profissionais e das mudanças no curso de medicina e na residência, o programa Mais Médicos também prevê a aceleração de investimentos para melhorar a infraestrutura de saúde pública no país. De acordo com o Ministério da Saúde, o governo federal está investindo, até 2014, 15 bilhões de reais na expansão e melhora da rede pública de saúde em todo o Brasil. Deste valor, 7 bilhões e 400 milhões de reais já estão sendo executados na construção, reforma e ampliação de mais de 800 hospitais, cerca de 600 UPAs, as unidades de pronto atendimento e de 16 mil unidades básicas de saúde. Outros 5 bilhões e 500 milhões de reais serão investidos no SUS até 2014. A meta do governo é investir outros 2 bilhões de reais na construção de 14 novos hospitais universitários. Boa parte desse investimento é na atenção primária à saúde para a construção ou reforma de unidades básicas, como essa clínica da família, por exemplo, aqui em Samambaia, no Distrito Federal. Ajuda a desafogar e encaminhar mais rápido para o hospital, para marcar uma cirurgia. Tem ajudado bastante. Aonde é que a população ganha com isso? Eu acho que ela ganha exatamente para não ter que ser transferida o tempo inteiro da sua cidade de origem para as capitais ou para as grandes cidades. Ela ganha também porque ela consegue ter maior resolutividade das suas necessidades dentro da sua cidade, do seu bairro. E ela ganha com isso também porque a gente rompe uma concepção de pensar a saúde pública para as grandes capitais brasileiras ou para as grandes cidades. É um investimento muito importante porque, além de gerar empregos, é um investimento que muda a cara da atenção básica e dos serviços hospitalares e de urgências do Sistema Único de Saúde. A gente consegue avançar para garantir melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam nesse serviço e para a gente poder garantir unidades de saúde mais amplas, mais acolhedoras e com melhores condições de atender a população. Os turistas que estarão no Brasil no ano que vem para a Copa do Mundo devem gastar cerca de 25 bilhões de reais. Quantia que vai superar o investimento público feito para o evento. A conclusão é de um estudo inédito da Embratur. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Para você ter uma ideia, o montante gasto pelos turistas, que vai ser gasto pelos turistas na Copa do Mundo, equivale a 30 vezes o que os turistas gastaram na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro no mês de julho. Sobre esse assunto eu converso agora com o Vicente Neto, assessor especial da Embratur, para dar mais explicações. Boa noite, assessor. Bom, esse estudo feito e agora? E como é que vocês vão usar esses números para um próximo passo? Os dados são animadores e revelam o acerto na aposta feita pelo governo em trazer os grandes eventos esportivos, os grandes eventos culturais e a Jornada Mundial da Juventude para o nosso país. São dados que revelam a importância da vinda desses investimentos em função do impacto econômico na cadeia produtiva, em função do legado social que deixa para o nosso país, em função do reforço de imagem do Brasil no cenário internacional e, particularmente, pela presença de pessoas que vão conhecer um país novo, um país inovador, um país com a economia sólida e com a democracia que se renova. Você estava me dizendo que esse valor foi calculado em base em 10 dias de estadia do turista, né? Como é que foi feito esse cálculo? Pois é, com a experiência da Copa das Confederações, da Jornada da Juventude, olhando também outros eventos, como a Copa do Mundo da África e da Alemanha, nós chegamos à conclusão de que nós teremos um impacto maior do que tinha sido imaginado durante a Copa do Mundo de 2014. Porque os turistas tendem a ficar no país por um período médio de 10 dias, a circulação no Brasil em várias cidades-sedes será estimulada pela Embratur, pelo Ministério do Turismo, para que os turistas possam acompanhar o seu time, mas também circular e conhecer as belezas naturais, culturais, conhecer o nosso povo. E, a partir disso, nós temos um gasto médio de dinheiro que será deixado pelos turistas em nosso país, cujo número acaba de ser divulgado, próximo a 25 bilhões de reais, que é um número realmente que causa um impacto econômico e na cadeia produtiva bastante significativo. Agora, a ideia é manter esse turista por mais tempo aqui no Brasil? É o desafio, que ele fique e que ele venha. Na Jornada Mundial da Juventude, cerca de 90% dos turistas entrevistados disseram que querem retornar ao nosso país, em especial aqueles que não conheciam o Brasil. Então, é um desafio trazê-los de volta, garantir a fidelização, trazer divisas para o nosso país, no momento em que o mundo está em recessão, e o nosso país está com muita possibilidade de crescimento, e o turismo é uma fonte inesgotável de riquezas e de divisas. Está certo, assessor. Muito obrigada pelas explicações. E segundo esse estudo da Embrator, 18 bilhões de reais seriam gastos por turistas brasileiros. E os outros 6 bilhões, pouco mais de 6 bilhões, pouco mais de 18, esses 6 bilhões seriam gastos por turistas estrangeiros. Mais informações você encontra no site do Ministério do Turismo. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. Nove projetos foram selecionados para a construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A lista foi divulgada nesta terça-feira. Os empreendimentos vão receber cerca de 99 milhões de reais para a construção de mais de 1.523 moradias populares. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério das Cidades. A nova lei dos portos, regulamentada em junho deste ano, já autorizou a construção de 50 novos terminais de uso privado no Brasil. Hoje foram anunciadas a construção de mais 12 empreendimentos, que juntos vão movimentar cerca de 36 milhões de toneladas por ano. O segundo anúncio feito nesta terça-feira dá continuidade às ações do governo federal com a regulamentação da lei dos portos e vai autorizar a construção e exploração pela iniciativa privada de 12 novos portos e duas ampliações. A ideia é aumentar a eficiência e a capacidade de movimentação de cargas no país, além de reduzir o custo logístico do setor portuário brasileiro. A previsão de investimentos é de 5 bilhões de reais distribuídos entre as regiões norte, centro-oeste, sul e sudeste. A região norte, fronteira agrícola-mineral, terá o maior número de projetos. Serão construídos seis portos com investimentos de 346 milhões de reais. A região centro-oeste vai ganhar três empreendimentos e investimentos de 26 milhões de reais. Já a região sudeste serão dois portos e duas ampliações. Para isso, serão investidos 4 bilhões e 300 milhões de reais. E a região sul ganha um empreendimento com investimentos de 316 milhões de reais. Os novos portos de uso privado vão movimentar por ano mais de 100 milhões de toneladas de cargas, um aumento de quase 36 milhões de toneladas ano. Maior capacidade de movimentação de carga, menor tempo de movimentação de carga e menor custo de movimentação dessas cargas. E nós vamos conseguir isso. E isso acontecendo, os nossos produtos serão mais competitivos no mercado internacional. É por isso que o governo está investindo e é por isso que eu tenho certeza que a iniciativa privada também vai investir no sistema portuário nacional. A iniciativa privada tem até o dia 6 de setembro para apresentar propostas à Secretaria dos Portos. As autorizações de exploração serão concedidas em 21 de outubro. Os empreendimentos devem ficar prontos em até 3 anos e o direito de exploração é de 25 anos. Para mais informações, basta acessar o site da Secretaria de Portos. 25 milhões de aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do 13º salário já agora em agosto. Os pagamentos começam por quem recebem até um salário mínimo. Os aposentados e pensionistas vão receber o adiantamento do 13º junto com o pagamento do mês de agosto. Esta primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício. Os descontos legais, como o imposto de renda, serão debitados apenas na segunda parcela, em novembro. O pagamento da primeira parcela do 13º será feito na folha de agosto. Os aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo recebem um adiantamento primeiro, de 26 a 31 de agosto. Já aqueles que ganham acima de um salário vão receber entre os dias 1º e 6 de setembro. A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas deve injetar pelo menos 12 bilhões de reais na economia. Segundo a Previdência, mais de 26 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com o adiantamento. São todos os beneficiários da Previdência Social. Pessoas que têm aposentadorias, pensões, seja por idade, tempo de contribuição, invalidez e auxílios. Também têm direito de receber este valor de antecipação. Para a aposentada Ana Soares, de Brasília, o adiantamento é positivo, pois ajuda o beneficiário a se programar. Ela, por exemplo, pretende colocar o dinheiro na poupança e usar para viajar no final do ano. Com esse dinheiro no banco, para quem pretende viajar, pode aproveitar também essas promoções na baixa temporada, comprar passagem com antecedência. Então isso é muito positivo. Oito estados aderiram nesta terça-feira ao programa Crack é Possível Vencer. Agora, todas as unidades da federação fazem parte do esforço conjunto de luta contra a droga. Até o final do ano, estão previstos investimentos de mais de um bilhão e meio de reais nos três eixos do programa. Cuidado, o que inclui a ampliação da rede de atenção à saúde, a autoridade, onde o foco é a cooperação entre as forças policiais e prevenção, que abrange ações nas comunidades e de comunicação com a população. O primeiro contato com as drogas foi aos 12 anos de idade. Depois da maconha e da cocaína, veio o consumo do crack. Eu, junto a um grupo, experimentei e acabei se tornando um dependente, que foi uma das piores coisas que eu acredito já aconteceu na minha vida, uma experiência que eu acredito que ninguém queira passar. O ex-técnico de enfermagem, que mora em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, conseguiu se curar da dependência depois de um tratamento. O próprio traficante, que tinha o interesse, deveria ter o interesse de vender para mim a droga, estava negando vender por ver qual grande era a deficiência que eu me encontrava. Hoje recuperado, Manuel trabalha no mesmo centro em que fez o tratamento para deixar o crack. A instituição trabalha em parceria com o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. O apoio aos CAPS é uma das ações do programa Crack é Possível Vencer. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou que os centros que atendem dependentes de drogas 24 horas por dia vão passar a receber do governo federal 105 mil reais por mês para despesas de manutenção, 16 mil a mais do que era repassado até agora. Desde o lançamento do programa, um ano e oito meses atrás, foram criados 370 leitos em CAPS e 900 em unidades de acolhimento. O programa Crack é Possível Vencer também desenvolve ações de reinserção social, como a oportunidade de treinamento profissional a ex-dependentes. Se a gente não olhar o antes da internação e o depois da internação, esse tratamento e essa atuação do Estado brasileiro, considerando a União, Estados e Municípios e os nossos parceiros da sociedade civil, não será eficiente. O programa prevê investimentos totais de 4 bilhões de reais. Na área da prevenção, cinco estados e o Distrito Federal já receberam 23 bases móveis que ajudam nas ações de policiamento em locais onde há venda e consumo de crack. Somente a União de Governo Federal, Governos Estaduais, Prefeituras e Sociedade Civil pode, em bons termos, tratar de um problema tão grave e de solução tão difícil. O programa Crack é Possível Vencer é uma ação que envolve vários ministérios, como Justiça, Saúde e Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e que é desenvolvida em conjunto com governos estaduais e prefeituras municipais. Nesta terça-feira, os oito estados que ainda não tinham assinado a adesão ao programa, formalizaram a parceria. Também passaram a fazer parte do Crack é Possível Vencer mais 28 municípios. Salvar vidas é possível sim, basta você ter essa iniciativa, esse querer, essa busca interior, esse encontro com você mesmo, se olhar dentro de você e ver a deficiência que a droga lhe causa. E em São Paulo, o chamado Complexo Prates, no Bom Retiro, região central da cidade, reúne ações de saúde pública e assistência social no tratamento aos usuários de álcool e outras drogas. Dentre as várias histórias de superação que existem no Complexo, vamos conhecer a do Paulo Antônio. Dependente químico em recuperação, ele acabou de ser pai e está aprendendo uma nova profissão. É prova viva de que é possível vencer o Crack. Paulo tinha 9 anos quando usou o Crack pela primeira vez. Já enfrentou perdas, abandono de sonhos, falta de perspectiva. Aquilo ali acabou atrapalhando muito a minha vida. Por qual motivo? Porque eu acabei deixando de ver a responsabilidade para ver o prazer. E até no entanto, dentro dessa situação, eu acabei vendendo tudo o que eu tinha. E acabei em uma situação de rua. Mas desde o início deste ano, o jovem busca dar uma reviravolta. Eu olhei para mim, na situação em que eu me encontrava na época, eu falei, Poxa vida, meu, eu não nasci para ser assim. O Complexo Prates fica próximo à Cracolândia, região bem conhecida aqui na cidade de São Paulo, como ponto de encontro de usuários de Crack e outras drogas. E é aqui que a história do Paulo e também da Patrícia começou a ganhar um novo rumo. É a superação do vício e a esperança de construir um futuro melhor. O atendimento integrado auxilia a reduzir os danos causados pela droga. A gente sabe, por experiência prática e também pela bibliografia, que vai muito além da droga, né? Então, um exemplo que a gente tem são as políticas de inserção social. Paulo também gosta de artesanato. O hobby se torna fonte de alguma renda e ajuda no tratamento. E agora ele aproveita a habilidade manual no curso de mecânica, que frequenta no Senai por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec. Eu me encontro lutando para que eu possa aprender essa profissão e me engajar no trabalho. Patrícia é esposa de Paulo, braço direito e suporte no tratamento. Os dois acabam de ganhar um filho que nasceu prematuro. A expectativa é resolver os problemas de moradia e virar a página. A gente está tentando arrumar um lugar para ficar os três juntos, porque ele quer ficar do meu lado para ajudar a cuidar do neném e... Tentando buscar melhor a cada dia que passa, né? Quando eu lembro também do meu pequenininho que nasceu, Puxa vida, meu, sinceramente... Na hora, sabe, quando você pensa nele, passa, passa a vontade. Porque eu sei que o olhar dele para mim é como se fosse um pedido de ajuda. Me ajuda, eu preciso de você, então para mim é importante. E falando em oportunidade, começou hoje o prazo de inscrição no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Serão oferecidas mais de 239 mil vagas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio. Os candidatos devem fazer a inscrição até a próxima segunda-feira, dia 12, na página do SISUTEC. A seleção será feita com base na última nota do Enem. Segundo o Ministério da Educação, mais de 80% das vagas serão para candidatos que cursaram o ensino médio completo na rede pública ou em instituições particulares na condição de bolsista integral. Os cursos terão de 800 a 1.200 horas de duração. Todas as informações estão na página do SISUTEC na internet. E os estudantes selecionados na lista de espera do ProUni têm até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino superior. No dia 12, será feita a segunda convocação pelas instituições de ensino. Agora cabe ao estudante acompanhar todo o processo. O programa Universidade para Todos oferece bolsas em instituições particulares de ensino superior e, nesta edição, ofertou mais de 90 mil bolsas em todo o país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.